Se a gente pegar o estudo que foi publicado relacionando o conhecimento dos profissionais de saúde em relação às diretrizes de idosos, a gente não tem nem 12% dos profissionais de educação física que conhecem as diretrizes. E pensando ainda que só diretriz não é o suficiente, a gente precisa aplicar na prática. Se a gente passar isso para doenças crônicas, esse artigo está submetido, mas ainda não foi publicado, a gente tem um número ainda menor. Por que, gente? Eu preciso saber o que avaliar, como avaliar, quais testes aplicar, o que eu preciso garantir de segurança na avaliação, na sessão, como ajustar carga de treino. Então, são pontos muito importantes que são necessários a gente ajustar para a prescrição e que, infelizmente, poucos profissionais estão preparados para isso. Então, a gente acaba deixando de fornecer saúde, de oferecer, perdão, saúde para a população como eles deveriam receber através da atividade física por falta de capacitação profissional.